Olá, galera! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma questão do nosso projeto 66 Dias. Chegamos na nossa questão de número 39, pessoal. Estamos aí, avançamos a mais da metade do nosso projeto. E hoje eu trouxe uma questão muito interessante sobre um tema que eu explorei pouco aqui no nosso projeto, que é a questão do chamado ativo intangível, tá? Ativo intangível, a gente sabe que é aquele ativo que não tem substância física e é utilizado nas atividades fins da empresa, né? Então, olha só, existe uma coisa que é o seguinte, que é o item que cai muito em prova. Que um ativo intangível, ele pode ser desenvolvido pela empresa e pode ser reconhecido na contabilidade. Diferente do Goodwill, tá? O Goodwill, que é aquele ágio gerado por expectativa de rentabilidade futura, que é aquilo que você acha que você vai gerar de ágio, de valor para a empresa, isso não pode ser reconhecido na contabilidade. Todavia, um ativo intangível, um software ou qualquer outro tipo, uma marca, alguma coisa que seja patenteável ou tal, que não tenha substância física, pode ser reconhecido nas demonstrações contábeis. Só que existem alguns requisitos e é exatamente isso que vai cair na sua prova. Então, vamos lá. Vamos olhar na tela para a gente ver como é que isso é cobrado. Olha só. Deixa eu só colocar a apresentação aqui que eu esqueci. Beleza. Então, como que isso vai cair na sua prova, galera? Galera, é muito tranquilo. É o seguinte. É a questão... Ela é da prova da FGV, né? A FGV vem fazendo questões muito boas sobre os pronunciamentos contábeis. Ela diz o seguinte. Em um... Do finalzinho de 2015, tá? Tem um pouco mais de um ano. Ou um ano, exatamente, essa questão. Em 2 do 1 de X1, a divisão de pesquisa da indústria farmacêutica Zeta deu início a um projeto de desenvolvimento de um novo medicamento para atender um segmento de mercado considerado importante pela direção da companhia. Na execução desse projeto, foram ocorridos os seguintes gastos. 31 do 3 de X1, desenvolvimento da fórmula, um milhão. 30 do 6 de X1, testes, quinhentos mil. 31 do 10 de X1, patente, cento e cinquenta mil. 30 do 11 de X1, adequação do processo produtivo, duzentos mil. 31 do 12 de X1, propaganda, trezentos mil. Total, dois milhões e cento e cinquenta mil. E aí a questão continua e fala o seguinte, fim dos testes do medicamento, a direção da companhia concluiu que sua produção era tecnicamente viável e que os recursos demandados para tanto eram compatíveis com as possibilidades de investimento da companhia e com o retorno comercial esperado do medicamento. Após adequar seu processo produtivo para que pudesse produzir o medicamento de forma pretendida, a indústria farmacêutica Zeta lançou uma campanha de marketing para divulgar o novo medicamento junto aos consumidores. Do total de gastos incorridos nesse projeto, será incluído no custo do ativo intangível girado internamente o montante de... Então vejam pessoal, em 2 do 1 de X1, ela iniciou um projeto de desenvolvimento de um medicamento para atender um segmento do mercado. E aí o que acontece, quando você cria um ativo intangível, existe basicamente duas fases pessoal, uma fase é a chamada fase de pesquisa. E aí é um item muito importante do pronunciamento CPC 04 que fala o seguinte, que nenhum ativo resultante da fase de pesquisa, ele pode ser reconhecido. Então, os gastos com pesquisa, quando você estiver construindo um ativo intangível, você ainda não há certeza de que vai ter viabilidade. Os gastos que você tem como pesquisa, eles são reconhecidos como despesa na DRE. É muito importante que você saiba isso. Beleza. Então, Gabriel, o que pode ser considerado como gasto com pesquisa? Por exemplo, uma atividade que você tem, as atividades destinadas para a obtenção do conhecimento. A atividade que você está fazendo, o gasto que você está tendo para obter o conhecimento, nesse caso para desenvolver o produto, ele é considerado fase de pesquisa. Também os projetos, as avaliações. Todas essas coisas que estão relacionadas ao desenvolvimento ali, a viabilidade, saber se o produto, se o intangível, ele é viável, sistemas, etc. Isso vai ser considerado fase de pesquisa. Então, vejam. O que a questão falou? Olha só. Falou o seguinte. E fim dos testes do medicamento, a direção da companhia concluiu que sua produção era tecnicamente viável. Então, fim dos testes. A partir desse momento aqui... Aqui, ela decidiu que esse medicamento, ele era viável, pessoal. Então, vou continuando. Que ele era viável, né? E que os recursos eram compatíveis com as possibilidades de investimento e com o retorno esperado, tá? Então, o que aconteceu, galera? Depois que você tem a fase de pesquisa, quando você demonstra a viabilidade técnica, nós estamos numa fase que é chamada fase de desenvolvimento. Tá? Fase de desenvolvimento. E aí, na fase de desenvolvimento, o ativo intangível pode ser reconhecido. Tá? Mas aí tem que ter alguns requisitos. Por exemplo, tem que demonstrar a viabilidade técnica. E a questão falou que havia viabilidade técnica, né? Tem que demonstrar que você vai concluir o ativo para usar ou vender. Tá bom? Você tem que mostrar como todo requisito de um ativo que esse ativo intangível, ele vai gerar o quê? Benefícios econômicos futuros. Tá? Então, você tem que basicamente falar o seguinte, olha. Eu tenho viabilidade técnica para construir esse intangível. Eu vou concluí-lo. Ele vai gerar benefícios futuros. E eu também tenho que ver, tipo assim, Quais são os gastos? Eu tenho que mensurar os gastos com confiabilidade. Nossa, falando tipo assim na aula é porque realmente estou cansado. Mensurar os gastos com confiabilidade. Então, são vários requisitos. Esses são alguns deles. E aí, o que aconteceu? Depois da fase dos testes, foi decidido que era viável. Então, vai poder ser reconhecido o intangível a partir desse momento. Tá bom? E o que acontece? Olha só. Existe um item do pronunciamento contábil que fala também que o ativo intangível que ele é gerado internamente, ele se qualifica para reconhecimento quando você acerta isso daí. E somente os gastos a partir desse momento, tá bom? Somente os gastos a partir desse momento é que vão entrar. Então, esses gastos aqui, você não pode fazer um reconhecimento retroativo. Então, esse gasto aqui, ele é despesa na DRE, porque ele é da fase de pesquisa. Esse gasto aqui, ele é despesa na DRE, porque ele é da fase de pesquisa. Beleza. E aí, aqui, nós estamos aqui, a patente vai entrar como ativo intangível. A adequação do processo produtivo também vai entrar como ativo intangível. Beleza. Só que, o que acontece? Tem alguns itens que você não pode reconhecer no ativo intangível, tá bom? Então, não são reconhecidos como ativo intangível alguns gastos. Entre ele, por exemplo, os gastos de propaganda, tá? Gastos de propaganda. Ele não pode ser reconhecido como ativo intangível, tá? Custos administrativos também não podem ser reconhecidos como ativo intangível. O que mais? Os gastos com venda. O pronunciamento, ele traz ali uma série de itens que não são reconhecidos no ativo intangível. Então, a propaganda, como regra geral, ela não vai ser reconhecida no ativo intangível, tá bom? Vai ser uma despesa na DRE, pessoal. Então, o que a questão quer saber? Quer saber do total de gastos incorridos, qual que vai ser incluído no custo do ativo intangível gerado eternamente. Então, o gabarito é 150 mais 200 mil. Trezentos e cinquenta mil. Tem gabarito? Vamos ver? Opa! Gabarito letra B de bola. Beleza, galera? Então, basicamente, a questão de hoje era isso. Uma questão aí muito boa, né? Esperamos aí que tenham entendido. E, se gostou, como sempre, a gente pede, deixa a sua curtida aqui embaixo. Nós já temos mais de quarenta e duas mil visualizações no nosso projeto. Sessenta e seis dias. E é uma grande satisfação estar aqui falando para vocês. E amanhã a gente está de volta. Beleza? Então, vamos ficando por aqui. Agradeço, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Valeu!